Olha gente, foi com muita comoção, revolta e clamor por justiça. Essa foi a imagem que se viu durante uma manifestação realizada pela família da Marli Ribeiro da Silva, que foi morta num acidente provocado pelo Stanley Gabriel, que é o namorado do influencer Louquinho, o Pedro Neto. O protesto foi marcado por balões, cartazes e muita emoção com a presença de pessoas que viram de perto essa tragédia. O repórter Sérgio Olon acompanhou e viu que realmente há um clima de muita tristeza e de revolta. Mostra aí. O sentimento estampado nos cartazes e emoções demonstram a dor da perda. Dezenas de pessoas se reuniram no exato local onde tudo aconteceu, dentre elas, amigos e familiares, reivindicando um resultado. Todos falam com uma só voz e pedem justiça. A manifestação pacífica ocorreu na BR-316, próxima à Casa de Custódia, local que ocorreu atropelamento, que terminou tirando a vida de duas pessoas e ferindo duas crianças. Marli Ribeiro da Silva, de 40 anos, foi uma das vítimas que terminou perdendo a vida. Sua irmã relata um momento doloroso. Foi tudo muito rápido. A gente vinha vindo pelo acostamento, quando se depararam com aquele carro, já passando de lá, na pista de lá, já pegando todo mundo aqui. Eu vinha mais atrás, pegando na mão da minha filhada, que é a filha dela, e do meu sobrinho. E a outra menina, filha da amiga da gente que morreu na hora, vinha com a outra criancinha no braço. Quando elas voaram por cima de mim, eu acho que foi um pedaço de algum ferro, alguma coisa, quando veio no meu rosto, feriu isso aqui, e eu desmaiei, não vi mais nada. Eu bati a cabeça, cortei uma pancada muito grande na perna, mas a dor que eu estou sentindo, não é a dor de ter perdido minha irmã. Eu queria minha irmã perto da gente, minha irmã era tudo pra nós. Essa dor aqui não é nada, vista a dor de ter perdido minha irmã, não é nada. Só quero injustiça, não pode ficar impune. Ele já está solto, e minha irmã que está presa, debaixo do chão, ele está solto. Minha irmã está presa, nunca mais a gente vai ver minha irmã. A filhinha dela quase agora estava chorando, pedindo pela mãe dela. É uma dor que ela jamais vai esquecer, que estava junto dela também, estava perto dela. Marli Ribeiro deixa uma filha de 9 anos. As duas moravam sozinhas. Eu sou mãe, na hora do desespero eu não aguentei. Eu fiquei desesperada, cadê minhas filhas, cadê minhas filhas. Essa estava ali estirada, desmaiada. A outra estava dentro dos ferros, e eu sem saber o que eu ia fazer. Eu só quero que vocês, que Deus dê a justiça, eu quero justiça. A dor que eu passei, e ela sentiu, nós estávamos todo mundo juntos, nós vindo da minha casa, por esse lado. Eu não ia passar por cima dos ferros, nós tínhamos que desviar por aqui. É um desespero muito grande. É uma dor que eu nunca vou esquecer. Eu nunca do dia da minha vida, eu quero passar mais uma dor como eu passei. O sofrimento da minha vida, perdeu um pedaço da minha vida, um pedaço do meu coração. Foi uma filha, que era uma filha excelente, uma filha boa, meus filhos, todos são bons para mim, graças a Deus. Mas essa filha é quem cuidava da mãezinha, da filha dela. Deixou uma filha de 9 anos, ela ainda agora estava chorando, sentindo falta da mãe. Ela não vai esquecer isso, é nunca. É justiça, é justiça, é justiça, é justiça, é justiça, é justiça, em nome de Jesus.